Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar produtinhos de pele, pra preparação de pele da marca Avon, que é uma excelente marca que traz produtos acessíveis pra todo mundo, são produtos baratos e bons, que eu gosto, eu uso e eu aprovo, tá bom gente? Então se você quer conhecer esse top 10 é só vir comigo. Primeiro eu vou começar com o primer, o que eu uso, que vocês sempre veem em vídeo é esse primer aqui, que é da Avon, da Magix, ele é muito bom gente, ele realmente cumpre o que promete dura a maquiagem, disfarça os poros, enfim, ele é muito bom e tem uma textura ótima, deixa a pele bem macia e eu gosto demais dele. Segundo lugar, tá essa base aqui gente, que é nova da Avon, que é um preço muito bom e assim, eu gostei demais dela gente, gostei demais, tanto é que eu tô me maquiando sempre com ela tô maquiando os meus clientes com ela e eu adorei. Então compensa você comprar gente, compensa anota aí o que compensa. Em terceiro gente, é esse BB Queen aqui, da Avon, esse meu aqui tá até acabando que eu nem uso mais. Ele é muito bom também, como ele é mais pro dia, então ele não tem um acabamento tão pesado quanto essa base aqui gente, mas é excelente. Pra quem não gosta de uma pele muito carregada, eu recomendo. E também tem esse ideal face aqui, que é da Avon também, ele é, esse aqui é o Beige Médio, que é, é o pó, a base e o corretivo junto e eu usava muito ele gente, usava muito, muito mesmo. Hoje eu não uso mais, porque como eu não sabia, não sabia que tinha corretivo, né, essas coisas eu usava ele. Então pra quem assim não tem paciência de ficar corretivo, base, pó, aplica ele que é ideal, tá? É o ideal. De pó, gente, eu gosto muito e vocês veem em vídeo que eu uso esse daqui da Colortrend, tá? Mas eu não recomendo você usar só ele, tá? Se você ficar em dúvida entre esse pó da Colortrend e esse outro aqui eu recomendo esse outro aqui, eu não sei se ainda vende, eu nem procurei saber. Mas eu achei esse daqui é muito mais, é muito melhor do que esse daqui, tá? Esse aqui que eu comprei é de porcelana, a cor dele, ele é dessa cor aqui gente tá no fim, tá na lasca, porque eu uso muito, aqui abaixo das olheiras eu uso bastante ele e esse daqui gente é ótimo, mas eu parei de usar porque ele tá um pouquinho escuro pra o tom da minha pele mas eu adoro gente, esses produtos são muito baratos e o bom é que você encontra com qualquer revendedor Avon, né gente? De corretivo, eu gosto bastante, vocês também veem isso em vídeo que é esse corretivo aqui da Avon, gente ele é um bastãozinho assim e não tá nem saindo mas e é muito bom, eu sempre uso ele ele é bem... cobre bem as imperfeições então eu recomendo, eu adoro bom um outro produto, gente, agora eu vou pro blush esse blush aqui é lindo ele é bem pigmentado, eu tenho que até que tomar cuidado com ele porque ele é muito pigmentado esse daqui é o Pêssego é da True Color e ele é lindo, é muito... deixa eu pegar aqui um pouco pra vocês ó, gente não sei se dá pra vocês ver o meu dedo e... tanto é que eu passei hoje ele mas eu passo bem pouquinho por conta disso que ele pigmenta bem e outro, gente que é essa bolotinha que eu acho tão fofo esse daqui da Color Trend mas eu só tenho esse esse daqui é o Pêssego também e ele também é bem pigmentado ó eu acho que deu pra vocês verem esse daqui eu paguei 3 reais que tava na promoção porque quem é revendedora sempre vem aquelas promoções então quando minha mãe revende e aí eu sempre pego alguma coisinha tá? aí tem esse blush em creme, gente que é muito lindo mas eu não sei eu não consigo usar blush em creme ai, olha o que eu fiz é isso, gente esses são os produtos de pele que são os top 10, assim que eu gosto bastante e que eu recomendo vocês as comprarem que vocês não vão se arrepender principalmente essa base, gente eu tô usando muito, muito, muito e esse mês acho que na Avon tá 50 reais duas bases e ainda vem a esponjinha de queijo então é bem legal dá uma olhadinha lá e... me conta se você tem uma base dessa se você tem alguns produtos desses me conta o que você acha porque cada um tem uma opinião, né, gente o que serve pra mim às vezes nem serve pra outras pessoas o que eu gosto às vezes outras pessoas não gostam enfim tá bom, gente? eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever aqui no canal compartilhar o vídeo com suas amigas dá um like se você gostou desse vídeo pra me ajudar e vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na frente na tela pra vocês verem e também vou deixar no bloco de informações tá bom, gente? um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau